Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é grudu E uma notícia aqui no vlog muito desesperadora para alguns Que vão limitar, vão colocar agora uma internet ADSL né Vão tá limitando, vão tá colocando pacotes com franquia Mas que porra é essa pessoal Galera é o seguinte, o vídeo vai ter xingamento Então se você for menor de 23 anos e não estiver preparado Acesa por sua conta e risco Bom galera, como vocês sabem eu tenho a parte do vlog Onde eu dou minha opinião raramente Mas porra, mexeu com internet cara Aí fudeu, certo? Antes de mais nada, eu gostaria de mostrar para vocês aqui Em 3 dias, quanto de internet eu acabei usando Certo? Já aqui em casa eu tenho ADSL de 15 megas Da GVT que se vendeu para vivo E saiu, eu descobri esses dias enquanto eu estava no meu trabalho Que infelizmente, eu não consegui fazer o vídeo antes né Mas infelizmente a internet fixa, ADSL Vai regredir e vai voltar a ser discada pessoal Não, brincadeira Eles vão colocar um pacote de franquia Ou seja, as porcaria das empresas Oi, claro e vivo Inclusive a NET já tem isso, já usa faz um ano Eles simplesmente vão colocar igual Uma franquia Que você tem no teu celular Para você usar por dia, por mês Cara Pessoal, eles dizem que eles querem Simplesmente Melhorar Porque tem algumas pessoas que pagam muito E não usam tudo isso na internet E daí cara, não interessa A gente já paga caro pra caralho Essa porra dessa internet Eles entregam no máximo 40% da porra da velocidade E agora eles querem limitar o uso mensal Porra, vai tomar no cu velho Sério Vai tomar no cu mesmo Eu olhei aqui a matéria do G1 Infelizmente vou ter que usar a Globo aqui Eu também não sou muito fã da Globo Como vocês podem ver A NET é a Claro A Vivo é a Telefônica E agora é a GVT também A Oi E cara A Anatel Acabou aceitando Essa porra Como assim colocar limite, cara? Eu tô muito puto Eu queria mostrar pra vocês aqui Que Bytes recebido Eu já usei aqui 84 milhões Se vocês forem pegar aqui Aqui tem mil Milhão Milhões Certo? Ou bilhões Enfim Eu sei que isso daqui em 3 dias Agora deu 4 dias 4 dias de uso Eu gastei mais ou menos aqui Não tem como ser 84 megas, pessoal Então, né? São 84 gigas Em 4 dias Isso em um único notebook Porque eu reiniciei meu modem Certo? Eu desliguei Eu tenho o GVT aqui Tava travando Eu fui lá, reiniciei Então pensa comigo Se em um dia Em um dia Né? Aqui são 4 dias Se em 4 dias Eu usei 84 Porra Escrevi errado a calc Né? Em 4 dias Eu usei 84 Gigas Então provavelmente eu usei aí Uns 20 gigas por dia Só com coisa básica Eu nem vi filme Nem porra nenhuma Só joguei Né? Divididos por 4 Daí aproximadamente 21 gigas por dia Né? Vamos ver Vezes 30 Cara, eu precisaria Ter 700 gigas No pacote Né? Limitado Só que essa porra Esses filhos da puta O que que eles estão fazendo? Eu entrei já no site da GVT E não funciona O gvt.com.br Né? Ele já entra pra porra da Vivo Ó que lindo Maravilhoso Não assinem Ultra velocidade De banda larga GVT Porque o que que vai acontecer? Infelizmente Tá? Essa porra dessa Vivo Né? Que era a GVT antes Ele simplesmente Até dezembro Né? Eles vão tá É... Formalizando aqui Pra quem tem É... Internet Fixa O que que vai acontecer? Aqui ó Ó Tenha 100 mega 129 A partir E etc Cara Isso daqui é mentira É mentira Porque eles te limitam Entendeu? Então em dezembro Todo mundo que comprar A partir de hoje A partir de agora Nesse vídeo Certo? O que que vai acontecer? Simplesmente Eles vão colocar Esse pacote de dados A partir de dezembro Eles querem pegar Todos os outros Eu Todos os outros clientes E vão deixar com franquia É verdade Eles vão deixar com franquia Certo? E esse a partir De 79,90 Que eles tão colocando aqui Ó É dentro da porra do combo Entendeu? Então não vem aqui Ah É 15 megas Nossa Mas você só paga 79,90 O cu deles Porque é Venda casada Certo? Infelizmente Eu acabo Pagando Mais Isso daqui Ó 79,90 Mais 35 reais Né? 79,90 Mais 35 reais De assinatura mensal Mas não dá Esse 114 Dá mais ou menos 134 Isso porque eu já tenho Esse plano Há 3 anos E toda vez Eu tenho que ligar lá Reclamando Porque eu não tenho Sabe por que? Porque a gente tem Celular Smartphone Eu não tenho telefone fixo Na minha casa E agora O que eles querem fazer? Não só vivo Entendeu? Eles querem colocar A franquia Cara Na internet É DSL Que é uma coisa criada Para não ter limites Entendeu? Por que? Porque por exemplo É A Netflix Né? Você não usa mais televisão Você simplesmente Acessa tudo pela internet E você vê filme pela internet Então você consome Uma banda do caralho Um vídeo De 1080p Não De 720p Ele Né? Toda vez que ele baixa O que você assiste pela Netflix Que você assinou E paga lá Seus 20 reais por mês Você simplesmente gasta É 2 gigas Certo? Agora imagine você gastando 2 gigas Todos os dias Né? Com filme da Netflix Ou até mais Durante 30 dias Cara Teu pacote vai pro caralho Você vai gastar aí 600 gigas fácil E o que eles querem colocar? Né? Eu agora Não tô achando aqui Mas dentro desse pacote Maldito Limitado Que eu procurei já O que que vai fazer? Eles vão colocar aqui Infelizmente A Vivo vai fazer isso Eles vão colocar Dentro desse Dentro desse pacote aqui De 15 megas Vão dar 300 gigas 300 gigas Porra Eu fiquei muito de cara Sério Eu fiquei muito indignado Muito indignado mesmo Porque É uma falcatrua Entendeu? Você acha Ah Tá melhor Não tá E não sei o que Gente É muito Falso Isso daqui É muito falso Sério É muito falso Aí o que que acontece? Infelizmente Você acaba Se ferrando Certo? Aí Eles querem que você faça É Isso Faça aquilo Etc Mas infelizmente Aqui ó O valor Você não vai pagar tudo isso Cá E o pior O pior de tudo isso É que eles te enganam Tanto no valor aqui no site Quanto Na hora de vender Porque Agora Tá franqueado Ah Gudo é mentira Não tá Não tá Tá Aqui ó As empresas Simplesmente falam Que A Cadê a Vivo aqui ó Ó Informou que Desde 5 de fevereiro O serviço de Vivo Internet fixa Ace Speed Que utiliza a tecnologia DSL Passa a prever A criação de franquia De consumo de dados Os usuários A DSL Que compram o serviço Antes dessa data Mantém as condições Contratuais existentes Promocionalmente Não haverá cobranças Pelo excedente Do uso Até 31 de dezembro De 2016 Opa Então eles vão cobrar Se eu usar mais Do que minha franquia Porra Vai se fuder Né Entendeu Diz aqui Que Já é Praticada Por algum dos principais Players Da banda larga fixa Cara Alguns principais Players Da banda fixa Cara Que porra é essa Que merda Como assim Cara Você vai Cara Isso daí vai fuder Porque Imagina você jogando Lá teu dotinho Teu LOL Teu CS Teu Battlefield E simplesmente Tua internet Começa a ficar lenta Por que? Porque eles vão reduzir Vai ser igual no celular Não sei quem já joga Aí online E tudo mais Que atingiu Vem a mensagem Né Você atingiu Sua franquia Igual isso daqui Você já usou Agora responda Cara Isso é muito Filha da putagem Entendeu Aí você vai ter que Ficar comprando Só que não Como é DSL Você paga fixo Eles vão reduzir E tua internet Vai começar a ficar Muito devagar Até Que No próximo mês Volte Pra GVT Eles simplesmente Estavam Eu não vou lembrar Onde que eu achei agora Eu não separei o material Porque eu tô muito puto Da vida com isso O que vai acontecer? Pra GVT Quem tem 15 MB Vai ter 300 GB Pra Pra quem tiver Deixa eu ver Até se eu acho Aqui Não tem nem a porra De eu pesquisar Pra quem tiver 25 MB Vai aumentar Pra 500 GB Pra quem tiver 30 GB Vai ser 600 GB Ou 750 GB Por mês Cara Isso daí vai dar Uma Muita merda Sério Isso vai dar Uma merda Do caralho Entendeu Infelizmente Não adianta O pessoal Querer Falar isso Falar aquilo Falar aquilo Outro Porque cara Vai dar uma merda Do caralho Certo Então Tomem cuidado E A única que eu vi Que não tá no meio Dessa salada Aqui É a TIM Então o que acontece? Vai ter que todo mundo Mudar pra TIM Infelizmente aqui em Curitiba Ainda não tem o Live em TIM Ela tá limitada Só em São Paulo Mas Aqui ó Viva internet Empresas 15 MB Franquia de consumo De dados 150 GB Velocidade de download Tá aqui ó Já tá aqui ó Com franquia ó Ó Já tá cara Limitado ó Limite mensal De megas contratados ó Já tá aqui ó Ou seja O consumo total Da franquia de dados Isso Internet fixa Eu coloquei ali Internet fixa Mas isso é pra o que? Empresas Né? Aí a gente vai dar uma olhada Aqui no contrato deles Ó Os caras pagam 219 Tem mais taxa de instalação Habilitação Caralho A4 Aqui acho que não vai ter Pra usuário físico Mas porra Se pra empresa já tá custando isso Que é o mais barato geralmente Tipo Já fodeu Entendeu? Então já tá aqui a franquia De dados de consumo 150 GB Cara O que que eu faço Com 150 GB Cara? Não faço porra nenhuma Velho Bom Infelizmente Se alguém aí tem alguma ideia Monte uma empresa De telefonia As empresas de banda larga Aqui diz Pelo Tecmundo As 6 melhores Eles vão ter que mudar Essa daqui Porque é de 2015 E adivinha quem são As 6 melhores empresas De banda larga do Brasil Segundo a Netflix Cara Live Team GVT Que agora é Vivo Ou seja Já era Algar Eu nunca ouvi falar NetVirtual Que é a Claro Não existe mais Telefônica Que é a própria Porra da Vivo E oi Velox Né? Que é outro lixo Entendeu? Ou seja Vivo Oi É Claro Cara É tudo porcaria Tudo porcaria Então você tem aí Só Todas essas Cinco empresas Né? Você tem aí A Vivo Você tem a Claro E você tem a Oi Contra A Team Se você Quiser uma ideia Pessoal De investimento De abrir uma empresa Compre uma empresa De telefone E mantém a porra Da internet Sem limites Outro problema Que eu vi Que eu acho Que a telefonia Que essas empresas Dos infernos Querem fazer É simplesmente Colocar aquilo lá Ah Whatsapp Sem limites O único com plano Whatsapp Sem limites Cara Porque o Whatsapp Fudeu com eles A pessoa não faz mais ligação Ela usa o pacote de dados Que não tem limite Né? Ou que tem limite Etc Mas que consome bem menos Do que você fazer Uma porra de uma ligação Pra ligar no Whatsapp Do seu coleguinha Do seu amigo Ou seja Você tá usando A linha Da Da telefônica Né? Do teu celular O teu pacote de dados Telefônico Só que É o pacote de dados De internet Cara Entendeu? Porque você tem esse direito Sabe? Então Você não vai mais gastar crédito Sabe? Você pode simplesmente ficar horas Conversando pelo Whatsapp Claro Isso é só um exemplo Tá? É só uma metáfora E as empresas Simplesmente se você ficasse ali Horas Cara Teu consumo de crédito Você tava fudido Porque o que que acontece hoje? Você por exemplo lá Gasta um real Pra acessar a internet Durante o dia inteiro Dentro de sei lá Cem megas Cinquenta megas De dados Cara O Whatsapp ali De conversação Você consegue falar Muito tempo Pra outro celular Que é de outro operador Então Por que que eles querem colocar Esse limite de pacotes? Pra fuder com você Consumidor Entendeu? Eu não sei o que que vai ser da gente Infelizmente Como todo brasileiro Igual eu Vai procurar uma internet melhor Aqui a gente tem a Copel Que é Fibra Isso eles dizem Que vai ser só pra DSL Porque Fibra Seria muita palhaçada Se eles colocassem Link pra Fibra E essas empresas Elas estão Indo pra merda Entendeu? Porque o Google E o Facebook Eles querem internet De graça pra todos Do mundo E os filha da puta Querem limitar E fazer a gente pagar Mais caro Porque o serviço É um lixo Chove Cai Entendeu? Então assim pessoal Cês concordam Curtam Compartilhem o vídeo Criem outros vídeos E Eu não tenho mais o que falar Eu tô muito puto Isso é errado Entendeu? É ridículo Porque você não consegue Fazer nada Entendeu? Aqui ó É ridículo 130 gigas É ridículo Então eu espero Que a live team Continue Senão eu vou ter que Dar um jeito De pegar um modem 4G da team Colocar aqui E usar o 4G Porque 4G Tanto a taxa de Download Quanto o Upload Ela se mantém Então essas empresas Estão forçando E tem uma frase Muito interessante Que quem manda Nas empresas Quem manda No diretor Quem manda No presidente No vice-presidente Em todos os gerentes É o cliente E nós Como clientes O que a gente vai fazer? A gente vai Pra uma Concorrente Que não Limite A sua DSL Simples assim Ah mas ninguém Vai criar Agudo É difícil Tudo bem Cara Mas mais cedo Ou mais tarde Isso vai dar merda Entendeu? Porque é totalmente Errado Eu não concordo Com isso Eu tô muito De cara E se Nossa Eu vou ver O que a Coppel Pode fazer Por mim Pra mim Simplesmente Sair da GVT Que agora é vivo Porque Oi Claro Net Tudo Fure no mesmo saco E a porra Da Natel Simplesmente Não tá nem aí Infelizmente Pessoal A gente tá Fudido E mal pago Entendeu? Aí ó Se você Vivo Se você colocar aqui no Google Limite de banda larga Cara É ridículo É ridículo O pessoal da Proteste Também Diz que é ilegal Como que a Natel Acabou acatando isso? Ah mas tem gente Que usa menos E paga muito caro Porra Então coloca uma internet De 1 mega De 5 megas É simples assim Não vai usar 25 30 A gente já paga caro Pra caralho Por um serviço lixo E ainda A Natel Diz que eles são Obrigado a entregar Só 40% A GVT Que era A top A primeirona Cara Deixou muito a desejar Não sei o motivo Da venda da GVT Entendeu? Por que que se vendeu Pra Vivo Não sei se foi pressão E etc Mas simplesmente Fodeu cá Simplesmente Fodeu Tá aqui ó Vivo, Oi, Claro Team e Net Associação Quer que as operadoras Sejam impedidas De comerciar novos planos Dessa modalidade Cara É ridículo É ridículo Colocar Acesso E eles dizem Que não tem limites Mas tem Teu limite É você usar ali Aqueles teus gigas Ah mas se você quiser usar mais Você compra o mais caro Porra não Vai tomar no cu A gente já quer Uma parada Sem limites E os caras ainda Ficam aumentando o preço Não vejo a hora Que eles coloquem Internet Por eletricidade Sério Aí nunca mais Vai depender Dessas porra Dessas telefonias Que a gente paga 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 E nunca tem O serviço De boa qualidade Infelizmente Eu não consegui Colocar Coppel Aqui em casa Porque ainda não chega E eu gostaria Muito de pedir Aí pro pessoal Da Coppel Pessoal da Live Team Pra que agilizem Melhorem essa porra Dessa fibra ótica Aí Estendam Compre A GVT Comprem a Vivo Comprem as outras Empresas Porque aí sim Vocês vão ter A fibra deles Os backbone O caralho A4 Etc Bom Deixem nos comentários Desse vídeo O que vocês acham disso A repercussão Se alguém trabalha Lá dentro Ou não Porque Cara Isso vai dar Uma merda Ou não Porque todo Como todo brasileiro A gente simplesmente Aceita Apagar E aí ficar dentro Do cabresto ali Ou ir pra uma internet Melhor galera Entendeu Se a Live Team Não tiver Com esse limite Estamos voltando Na era da discada Porque isso vai virar Uma discada Vai ser ridículo Vai ser o cúmulo Isso daí Entendeu Aí a gente não vai ter mais O que fazer galera Até com questão A TV digital Eles queriam Transmitir internet De graça Pela frequência Da Da TV analógica Entendeu Então Eu acho que O desespero Das operadoras Antes de falirem Dos telefones Porque a gente só usa celular E só pode jogar Sei lá E com a internet Avançando cada vez mais Ninguém mais usa voice Através Do smartphone Hoje você quer Usar Um Whatsapp Você quer usar Um skype Pra conversar Você não quer mais Ir ali fazer ligação Certo Você vem aqui No teu computador Igual eu Quer assistir um vídeo Quer assistir alguém Transmitindo online Em tempo real Então Essas empresas De telefone Que quer vender telefone Que quer vender pacote De dados Elas vão acabar Se fodendo Se elas colocaram Esse limite E já colocaram Eu duvido Que vai ter gente Que vai querer aumentar E etc Então Cara Gente Vamos ficar com a live Team Por enquanto Se quando você estiver vendo Esse vídeo A live deu merda A team Fez bosta Então Foda-se a team E Alguém Por favor Crie Uma nova internet EDSL Sem limites Se não A gente está tudo Fudido E mal pago Se não E também Partiu fora do Brasil Daqui 5 anos Esse é o meu projeto De vida Estou juntando dinheiro Desde agora Canadá Evil Eu Nova Zelândia Porque do jeito Que está aqui no Brasil Não sei se isso é culpa Do PT Não sei se isso é culpa Dos governantes Mas que está Havendo uma corrupção Que está chegando E afetando Realmente Isso é um problema Que todos nós Que utilizamos E fazemos Downloads Temos que Tomar uma atitude E mudar De operadora Cancelar Ir pro 4G Da team Ver os pacotes Deles E ver o que Dá pra fazer Galera Porque Realmente Está muito crítica A sensação Ou fibra ótica Da Coppel A não ser Que isso seja Uma estratégia Pra eles fazerem Todas as pessoas Migrarem pra fibra Porque se você Tem 2MB De fibra É muito mais rápido Do que 15MB De SL Só que como Que eu vou ver Quanto custa A fibra Né Vou colocar aqui Fibra Vivo Entendeu Vai ter que dar Um jeito De ver Vou dar uma procurada Aqui depois O vídeo ficou muito grande Eu peço desculpa Pra vocês Né É E vamos ver O que acontece Futuramente Se a gente Vai se foder Ou não Com relação A internet Limitada Deixem aí A opinião De vocês Eu estou muito puto Então Peço desculpa Eu já xinguei demais E vou dar uma olhada Aqui Né Porque não tem nada Só assim Vivo fibra Blá 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 Central de atendimento Não tem a porra Do preço Não tem nada Quem agora Não tem mais GVT Né Agora fodeu tudo Então Talvez eles queiram Empurrar a gente Pra parte da fibra Né Porque aí Ferrou tudo Infelizmente Cara Ó Que bosta Vivo Speed Fibra das mags Reformula Planos Cara Confira o promotivo Futuro e como Ó Vivo finalmente Anunciou o comunicador De sua banda larga De fibra ótica Na velocidade Junto com a nova Velocidade do operador Mas cara Eu tô fudido e mal pago Eu não tenho pra onde fugir Aqui Entendeu Fibra da Copial Não pega Fibra da Vivo Não sei Porque seria 15 megas De fibra Ou 100 Tão vendo Então tipo Ó Novos assinantes Possuem desconto Durante os 30 meses Com serviço A banda larga De 50 megas Cai para 90 Por exemplo É Ou eles querem Forçar o pessoal Comprar fibra E sair da DSL Eu acho que é mais Essa estratégia mesmo Fibra é muito melhor É óbvio que eu Colocaria fibra Tá É Mas vamos esperar Pra ver se dá pra trocar por fibra Se não dá Porque ficar sem internet E ter uma internet limitada Não rola Não dá certo Entendeu Então é isso Então é isso Eu vou dar uma pesquisada Aqui mais com relação A fibra Muito triste Terminando esse Esse meu Desabafo Aqui pra vocês Até o próximo vídeo E fui Se inscreve no canal Também se você gostou Do vídeo Ou não se inscreve Vai lá no meu No meu site Lá Na minha Fanpage Eu tô muito frustrado Tô muito indignado E Tô exausto Certo Então é isso Vai lá no facebook.com Barra Gudu Oficial Aqui no youtube.com Barra Gudu Oficial Também Se inscreve aí Segue aí E Vamos ver se essa Se vai afetar Todo mundo Se não vai Se é uma estratégia Falcatrua Pra jogar gente Pra comprar fibra Né Que também daí Sobrecarrega E etc E etc Senão fudeu Porque não dá pra Viver com 130 gigas Por mês Cara De internet Em download Não dá pra ter A DSL limitada Sendo que ela foi feita Pra não ser limitada Infelizmente não dá É isso Até o próximo vídeo E Fui